Há exatos um ano, a cidade de Parnaíba ganhou empreendimento que mudou a vida de muita gente, o Parnaíba Shopping. Eu nunca tive experiência profissional, né? Tive essa oportunidade agora e estou muito feliz aqui no Parnaíba Shopping. Para comemorar uma programação especial para a população parnaibana. Logo na entrada na Praça de Eventos, a orquestra da Câmara da Prefeitura Municipal de Parnaíba, que trouxe uma sequência musical especial. Música Nós tocamos obras de Vivaldi, Bach, Handel, tocamos esse último aqui, que foi o Concerto de Brandenburg, né? Que é uma peça, peças do período barroco, né? Também tocamos Mozart, tocamos Ravel, tocamos Beatles e Guerra Peixe, que é um compositor brasileiro. Enfim, foi um repertório bastante variado. Bem, tocamos parabéns que hoje é o aniversário do Shopping, do qual nós temos já uma parceria desde o início, né? Nós tocamos na inauguração e pretendemos continuar tocando sempre. Eu acho que todo espaço aberto para arte é muito importante na cidade, carente como a nossa, de espaços voltados para esse tipo, não só para música, mas para diversos tipos de arte que o Parnaíba Shopping abre esse espaço. Eu acho muito interessante para a exposição, música, todo tipo de arte é muito válido. Na Praça de Alimentação, o primeiro ano de aniversário foi comemorado com humor. O humorista de Seu Andrade foi o responsável pelas risadas das dezenas de pessoas que por lá passaram. Eu acho bastante interessante, gente, em prestigiar um show como esse. Espero que continue sempre assim. Mais especial do que sorriso, não existe, né? Sabe que o sorriso, a pessoa melhora a alma, melhora a saúde, melhora tudo. Então o Parnaíba Shopping hoje incorpora essa função de levar os seus clientes um sorriso. Porque a pessoa de bem com a vida, tudo fica melhor. O empreendimento foi inaugurado no dia 25 de fevereiro de 2014 e conta com 148 lojas. É um grande investimento, é um investimento para longo prazo. Todos os estudos foram feitos anteriormente, antes de chegar aqui o empreendimento na cidade. E ele está dando o retorno, ele dá o retorno esperado para o seu primeiro ano. Vale muito a pena investir. É um negócio bem promissor. Hoje é o nosso primeiro ano, né? E nós começamos com o corte do bolo, com os funcionários que trabalham, os colaboradores que trabalham aqui no Parnaíba Shopping. Em seguida, estamos tendo a apresentação da Orquestra de Câmara Estudantil. E depois com o Marlon, um show com o Marlon. E aí encerra a noite das festividades. Imagina o milhão, porque é dono daqui? É dono, né? Sim.